Agora nós vamos conversar com a empresária Andréa Leopoldino. Ela que entrou no ramo da energia solar aqui no estado de Alagoas, que praticamente o ano inteiro faz sol, não é, Andréa? Conta pra gente quais são as vantagens de investir nessa energia renovável. A vantagem de estar investindo em energia solar é a redução de custo na conta de energia, que você consegue estar reduzindo em até 90%. Então, assim, é um investimento que você faz, um investimento, e depois, ao longo prazo, você retira. Então, assim, você consegue reduzir até 90%, é sustentável pra empresa. Então, assim, pra comércio, residência e indústria, esse valor de você estar pagando energia, você pode estar investindo em outra coisa, no crescimento da sua empresa ou da sua residência. 90%, Andréa, explica pra gente melhor. Quando você faz a instalação de uma usina solar, você começa a gerar a sua própria energia. Então, você coloca as placas, a gente coloca de acordo com o seu consumo. Então, você não vai ser mais dependente da Equatorial. Você vai estar gerando a sua própria energia, que vai ser injetada na rede. Bacana, mas paga algum tipo de taxa pra Equatorial? Porque as pessoas, às vezes, têm essa dúvida, não é? Outra pergunta também frequente, principalmente pra residência. Eu posso instalar só no meu chuveiro elétrico, só no meu ar-condicionado, ou eu preciso instalar na residência inteira? Quando faz o investimento de energia solar, você paga ainda algumas taxas, que são os encargos da concessionária, mais a taxa de iluminação pública. A gente não consegue zerar totalmente a conta, por isso que a gente dá uma margem de 90%. Em relação, se pode estar colocando só pra um chuveiro elétrico, ou só pra alguma parte da residência, o ideal seria colocar o aquecedor solar. Mas, se for pra estar usando os outros equipamentos na residência, então, o ideal é colocar o kit de energia solar mesmo. Bacana. E conta pra gente, Andréia, como é que você decidiu entrar nesse segmento? E como que o Sebrae te influenciou? Quando eu terminei a minha graduação de engenharia civil, eu não tive muitas oportunidades. Então, eu terminei a minha graduação, fiz o estágio, eu fiquei desempregada, e eu precisava fazer alguma coisa pra não ficar fora, sem renda. Então, um amigo meu me apresentou a energia solar. Eu tive uma reunião com ele, achei interessante, comecei a estudar sobre energia solar, e depois de mais ou menos um ano, eu decidi abrir a minha empresa em 2019. Você teve algum treinamento no Sebrae? Eles te deram algum curso? O Sebrae foi uma porta pra mim, que eu vi numa mídia, né, que tem o projeto Sebrae Delas. Então, achei interessante, fiz a inscrição e fui chamada. E durante esse processo que eu fiz com o Sebrae Delas, que tinham várias capacitações, quebrou minhas crenças limitantes e foi uma porta pra mim mesmo, pra eu abrir a minha mente sobre como desenvolver a minha empresa, como abrir, como fazer toda a gestão. Então, foi uma peça fundamental o Sebrae pra o meu segmento. André, só pra encerrar a nossa entrevista. Essa questão da engenharia, a gente tem o tabu de que é um mercado predominantemente masculino. Você sentiu alguma dificuldade ao ser inserida no mercado? Sim, existem muitas dificuldades e todo dia é um desafio por ser mulher trabalhando nesse segmento, porque predomina muito o homem. Até a questão de negociação, tanto pra até os montadores, instaladores, também são muitos homens. Então, no início, eu tive algumas dificuldades de estar lidando com a gestão de homens por ser mulher. E, ao longo desses anos, eu fui quebrando essa barreira. E ainda quebro essas barreiras, porque a gente sempre tem que estar mostrando que é capaz. Então, quando eu vou fazer uma visita, as pessoas sempre perguntam onde é que está o técnico, sempre se referindo ao masculino. E eu informo que eu mesmo que faço a visita, que eu sou engenheira, e tenho essa capacitação pra fazer. Então, a gente sempre tem que provar que é capaz. Se você pudesse falar para as mulheres que querem entrar nesse segmento, que têm esse receio, o que você diria pra elas? Quebre as suas crenças limitantes, vá em frente, se capacite, que é o mais importante, estudar muito, pra você se capacitar. E, quando você chegar no ramo, você mostrar que você é capaz. E nunca desistir quando você receber ou não, porque sempre vai existir. Mas sempre mostrar que você é capaz, mostrar o seu valor.